Aquele não é meu pai, é só o meu reflexo. Não. Olhe com atenção. Está vendo? Ele vive em você. Simba. Pai? Simba, você esqueceu de mim. Não. Nunca. Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Como eu posso voltar? Eu não sou mais quem eu fui. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Lembre-se de quem você é. Não. Por favor. Não me deixe. Lembre-se. Pai. Lembre-se. Não me deixe. Lembre-se. 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 Obrigado.